E aí pessoal, vamos lá, eu vi uma peça aqui que ela é bem irregular, peça de moto, o cliente que as peças ele feita em carbono, e bom, uma peça bem irregular, tem aqui o suporte da placa, tem essa cavidade aqui, então nós vamos tentar fazer aí, para que fique de uma melhor impressão possível, sem muitas deformidades, e que a película pegue o máximo nessa região aqui. Lembrando que tem essa saliência, que pode atrapalhar um pouco, então vamos fazer um mergulho aí no qual vai mergulhar de pé, de encontro a película, e no final, quando a água estiver nessa parte, nessa região, eu vou inclinar essa peça de encontro, para poder pegar toda a superfície de cima também, é uma peça bem irregular, vamos fazer um vídeo aqui para deixar registrado, caso vocês peguem, eu não perguntei que moto que era essa peça, mas quando o cliente tiver, buscar eu pergunto, porque ele trouxe as peças separadas, né, então eu vou estar postando para vocês aí, tá bom? Vamos fazer a ativação e o mergulho, para vocês estarem vendo aí. Vamos lá. Então eu vou me acolher de pé aqui, ó, e venho afundando, de encontro a película. Movimento suave, sempre indo para frente, ó. Tá? Então quando eu chegar na região desse topo, eu vou inclinar lá para trás, e agora eu venho com o mergulho, indo para frente, ó. Beleza? Vamos ver o resultado. Tá aí. Então pegou toda a extensão, a parte de cima, aqui dentro pegou tudo, dá pouca deformidade, pouca mesmo, porque é normal, porque a peça é curva, faz o trabalho feito aí, o resultado é com sucesso aí, vai crescer bacana. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.